Eu tenho vergonha de vocês Nascidos e criados para pavôniar CDs Para o povo que andem em trance estão a premiar MCs Que nem sequer têm controle sobre os próprios RAPs Os MACs, negócio é 3 quando encontras os teus lados Esse peso nos teus ombros são só demónios montados De nada valem os talismãs incrustados Se o que escreves não és tu, tudo mostra que são falhados Fala baratos Eu conheço uns poucos desses que nem sequer têm fé neles E andam a pausar terços Os flows são emprestados, estão importados com adereço Eles têm tão pouco tempo que o vão comendo nos tempos Don't mind me, é a Midnight Stone É um mundo a preto e branco aqui na Twilight Zone Ou tu és ou não és, sem dogs, one bone Previsão chuva de peste, vou sem dogs, one bone Não me queiram de chamar acesa A roubar o trabalho à senhora da limpeza Porque eu passo o meu pano e limpo a mesa A roubar o trabalho à senhora da limpeza Funil na mão direita, lexívia na mão esquerda A roubar o trabalho à senhora da limpeza Porque eu não vim para alimentar a tristeza Prefiro o modo Hecker e acabo que a tua empresa Boys don't want to mess with this Nah Nah Sai do Matrix ou faço slay no Entai Virtual e sem virtudes é como um parasita cai E se o meu vírus sai Vacinas nem na Vorten e por mim Toma cagar por dias e chamar o Norton Há enta, afraid of knowledge, knowledge knows me Não é o que tu fazes no mic, é o que o mic faz por ti Eu nunca precisei de me exibir como MC Só falo quando perguntam, trabalho fala por mim Eu sei que eles gostam, só puros pronunciam Um nome em que não tocam porque importa ter magia Andam aí os pais com 9 milhas na barriga Mas se calhar ainda é preciso uma certa pedagogia Quanto às redes sociais, eu sei que tu és único Vou juntar-me com a malta para dar-nos um bem público Se as verdades soubessem não tinhas metade do público De 0 a 10 avalia o meu conteúdo Não me queiram de chamar a CESA A roubar o trabalho à senhora da limpeza Porque eu passo o meu pano e limpo a mesa A roubar o trabalho à senhora da limpeza Funil na mão direita, lexívia na mão esquerda A roubar o trabalho à senhora da limpeza Porque eu não vim para alimentar tristeza Prefiro o modo pirata e acabo com a tua certeza O monstro não relaxa nem tu lhe peças calma Tô a torrar castanhas é o outono da alma Tô a forrar a palma da mão com uma falsa sensação de comprimento No puxance da chapada Witchcraft nessa dica trago os puros para a balada Gente que acorda cedo e se deita sem fazer nada daquilo que ama Mesmo sem vida facilitada puderam estar comigo a escrever mais uma carta Bless you, bem-vindos ao Black Book So this guy's all afraid And all he's warning his other witches That remain in secrecy Remain in privacy Don't go out and let people see you He's afraid Oh, he thinks that Oh, they're gonna get thrown in jail Or something like that That shows you how delusional he is About our government And about who controls the world Maybe he should look into it And realize that He's actually on the side Of the people controlling everything It's the Christians Who are the ones who are being oppressed now Everything's switched Okay, pal? The witches and the satanists Got control of this whole entire operation And you're not getting thrown in jail for being a witch But you'll get thrown in jail And a cop will come to your door If you read Bible verses So be careful, okay?